Miga do céu, senta no sofá porque hoje o vídeo tá muito bom. Me citou aqui no centro do Recife, na Avenida Conde da Boa Vista, na loja Organiza Casa, tá? Eles estão encerrando as atividades e aí, amiga, eles colocaram toda a loja com promoção, com desconto de 50%, 60%, 70%. Minha gente, tem muita coisa boa, viu? Muita coisa boa mesmo. Não resisti, né? Dei uma paradinha aqui pra compartilhar um pouquinho com vocês, tá certo? Ó, a fachada da loja é assim, tá vendo? Estamos fechando, tô lá. Toda a loja tem promoção, 20, 50, 30, 40, 60 ali, tá vendo? E é isso, minha gente. Vamos passear, entrar um pouquinho, né? Pra, tipo, você ver, ter uma noção do que você vai encontrar aqui quando você vir, tá certo? Lembrando que a loja vai funcionar até sexta-feira, dia 7 de janeiro, tá, amiga? Depois de sexta-feira não venha mais porque já vai estar fechado, tá certo? Então vamos embora. Bem aqui na frente, ó, tem promoção de canudo, 99 centavos, tá? Vários pacotinhos, ó, várias cores também. Tem, amiga, borrifador por 5,99, tu sabe que isso aqui aumentou muito, né? Depois da... Oi, meu amor, tudo bom? Depois da pandemia, né? Tem aqui também, ó, bacia 9 litros, 9,99. Tem a vermelha, tem a azulzinha também. Amiga, tem essa caixa aqui, ó, cheia de produtinhos. Tudo por 5,99. Você tem que ter paciência, entendeu? Pra garimpar, procurar o que você acha interessante levar pra sua casa. São produtos diversos, tá certo? Muita coisa boa pra se aproveitar, amiga, por 5,99, meu pai do céu. Vamos lá. Lixeira de 50, tá por 29,99, certo? Esse modelinho aqui, ó, de pedal. E ela é toda trabalhada nesse... Enfim, amiga, nesse design aqui que eu acho muito lindo, viu? Sim. Tem esse modelinho aqui também, ó, por 14,99. Tá, ela é menor. Aí tem nesse tom mais claro. Tem no tomzinho mais... O tomzinho de rosa, né? Amiga, eu tô louca. Tem muita plaquinha de promoção. Menina, eu tô chocada. Chocada. Deixa eu ver isso aqui. É... Ah, ok. Isso aqui é a etiqueta de outro produto, tá? Não é lixeira, não. É isso mesmo. Lixeira por 29. E essa aqui, 14,99, certo? Temos aqui também, ó, esse organizador multiuso, né? Tá por 39,90, certo? Tem esse modelinho também, ó, tá por 29,90. Caixinhas organizadoras... É, caixinhas organizadoras. Mas o preço tá aqui, ó, tipo nessa plaquinha, sabe? 14 litros, 30, 8, 25 e por aí vai. Viu-se? Tem esse bichinho aqui saindo por... Esse aqui de três peças tá por 99. Esse aqui tá por 199, viu? Aí entrando aqui, ó, dentro da loja, tem uma boa movimentação, né, amiga? Porque todo mundo ama promoção. Todo mundo ama descontar-se. Então vem embora aproveitar também. Mais uma gaiola repleta de produtos tá por 5,99. Tá vendo a promoção? Amiga, tem até árvore aqui de Natal, viu? Pra quem quiser já garantir pro ano que vem, vente embora. Ó, amiga, tem esses espelhinhos de 2,99. Espelhinho de bolsa, viu? Sim. Ah, tem muita coisa de escolar também em oferta. Tem marcador, tem tesoura. Eu até tava vendo no Instagram deles. Eles compartilhando. Amiga, tudo baratinho isso aqui. Tudo baratinho mesmo, viu? Sim. Aí aqui desse lado já fica o caixa. Tudo, tudo com desconto, tá? Minha gente, olha pra isso. 5,99 apenas. Meu pai, 13,99. Ó, as colheres, 14,99. 14,99. 14,99 também. Até o kitzinho, ó. Que custava mais de 20 reais. Tá por 14, agora, e 99. Tem a colherzinha de coração também. Por 14,99. E aqui você vai encontrar um aparelho, amiga. Repleto de utensílios. Olha pra isso, ó. Muita coisa boa, minha gente do céu. Ó, 7,99. 7,99. Ó, pra isso, amiga. 7,99. Muito baratinha. 7,99 também. Assim, ó. De cupcake. E aqui pra baixo tem mais opções. Tá certo? Aí aqui na minha frente também tem muitos itens decorativos, tá? Em promoção. Ó, tem o varal de teto de 109 por 79. Tá? Suporta até 11 quilos. Tem promoção também, amiga, de formas. Certo? Esse aqui de inox tá 9,99. Esse aqui também, ó. Tá por 9,99. Muito bom o preço. Aí aqui pra baixo tem essas formas de 29,99. Esse modelinho aqui, ó. Que é bem conhecido da gente, né? Certo? E é isso, minha gente. Muito desconto, viu? Ó, esse kitzinho é muito fofo. 39,99. Esse daqui já tá por 19. Agora esse aqui é só um tapetinho, tá? Não é o kit, não. O kitzinho tá por 19. Esse daqui, minha gente, eu não sei. Aqui tá por 39,99. E aqui tá... Ah, ok. É porque aqui é 3 peças. Então tá certo. É isso mesmo, tá? 39,99. Tem muita coisa de plástico, minha gente, baratinho. Ó, 5,99, 7,99. 12,99 esses potinhos. Aí tem o kit com 3 potes por 19,99. Tem de várias cores, tão vendo? Garrafa também, ó. 12,99. Aí desse ladinho aqui, ó. Mais produtos, né? Ó, 5,99. O escorredor 24. Deixa eu ver mais produtinhos por aqui. Ó, amiga, esse daqui, 9,99. Esse daqui é muito lindo, viu? Deixa eu ver aqui. Tem esses escorredor também, ó. 44,90. Tá com etiqueta vermelha. Deixa eu ver aqui, minha gente. Mais produtinhos. Ó, tem balança também por 79,99. E aqui pra baixo tem mais produtinhos, tá? Tudo em promoção. Lanterna por 19, kit gancho. Tem esse mexedor por 1,99. Eu acho bem interessante, minha gente. Vou acabar levando, eu acho, esse kitzinho. 1,99 apenas, tá? Você vindo com calma, com tempinho, com aquela paciência de jovem, você consegue limpar muitas coisas legais, tá? Para o lar. Ah, minha gente, eu acho tão bacana esse pote, porque já vem com uma colherzinha medidora, né? A gente coloca o produto e tira, acho bem interessante. Até de repente pra colocar, sei lá, amiga, sabão em pó. O que você quiser, viu? O que você quiser, você coloca aí dentro, tá bom? Mais um pouquinho da loja pra vocês. Deixa eu ver aqui desse lado. Ai, minha gente, qualquer caneca por 15,99 é sucesso, viu? Ó, essa caneca aqui geralmente custa 19,25. E agora tá por 15,99. Um preço maravilhoso. E tem de vários jeitinhos, tá? Tem de coração, tem assim de bolinha, que é a coisa mais fofa dessa vida. Tem assim também, ó, desse jeitinho. Ó, 14,99. Tem ela toda branquinha também. Difícil é escolher, viu? Porque produto babadeiro tem. Vários potes também aqui, ó, por 7,99. Aqui pra cima, aqui no meio. Aqui embaixo também tem essa linda plazútil, que é muito linda, tá? Os preços aqui são bem variados. Ó, mais uma plaquinha de oferta, 12,99 esses potinhos aqui. E, amiga, é uma variedade de produtos incríveis, tá? É muita coisa boa. Ó, 19,99. Esse bichinho aqui é um pouquinho caro e tá por 20 aqui. Tá muito bom o preço. Mais potinhos aqui, ó. Caixa organizadora, 49,99. Essa aqui tá por 29. Ó, os potes... Minha gente, olha esses potes grandes. 9,99, 3 litros. Nossa, tá muito bom o preço. 7,99, 7,99, 9,99. E aqui você vai encontrar um paredão, ó. Imenso, minha gente, de vários produtinhos. Tá vendo? Tem muita coisa de plástico, tá? Se você tá precisando renovar seu estoque de potinhos, chegou a oportunidade, viu? Aqui eles dividem também sem juros, tá certo? Desse lado aqui, amiga, tem mais produtos, ó. Tá vendo? Aí você vai encontrar as plaquinhas. 5,99. Esse socador... Amiga, socador é, enfim. Ó, tem esse aqui também. 5,99. Muita coisa, minha gente. Muitos produtos. Os utensílios que eu já te mostrei. Tem um secador de salada por 24,99. As latinhas, 29,99. Esses potinhos estão... Ai, minha gente, que coisa mais linda. 44,90, 39,90. Ó, esse aqui é igual o meu. 44,99. Eu coloco o chá lá em casa. Muito lindo, muito lindo. Tem também esse bichinho pra colocar, né? Líquido. Esse aqui tá de 129,12 litros. Esse aqui tá de 129, também. Ah, amiga, 9 litros e 12 litros. O mesmo preço, é isso? É isso mesmo, tá? 129. Então, gostei muito desse preço. Tem também a jarra com tampa por 39,99. 39,90, tá? Muito fofinha. E tem as tampas assim, ó, coloridas. Achei bem interessante. Deixa eu ver aqui o que é que vamos encontrar. Ó, amiga, tem essa parte toda rose gold, né? Porta talher, 19,99. Moedal de pimenta, 24,99. Esse aqui é muito lindo, maravilhoso. Porta guardanapo, 9,99, miga. Ah, que lindo. Tem o porta papel toalha também, 19, visse. E aqui embaixo tem descanso de panela, mas eu não tô vendo o preço. Então, foquem aqui. Minha gente, desse lado aqui, vocês vão encontrar copos, canecas. Deixa eu ver o que... Ai, meu pai, olha que coisa mais fofa, minha gente. 11,99, visse. Muito lindo. Esse daqui sai por 8,49. Ó, as xícaras que eu te mostrei ali. Tá vendo? 15,99 essa decoração. Ai, amiga, eu já lembro do dia dos namorados, né? Enfim, eu acho essa caneca bem romântica, né, não? Ó, tem essas... Ai, minha gente, essa aqui decoração, 14,99. Olha que lindo. Muito linda, muito linda. Aí tem essa mesa também com alguns produtos espalhadinhos, sabe? Com preço de saudão. 19,99, ó, petisqueira. Acho bem bonita. Tem também essa... Isso aqui é um livro infantil? É, mil e uma coisas para encontrar. Deixa eu ver o preço, eu não tô achando. Mas deve tá baratinho também. Minha gente, caderno. Ó, várias matérias. 9,99. Tem kit de talher também. Esse centro de mesa tá por 139. É, deixa eu ver. Suplaste. Ó, 9,99. Qualquer modelo, tá? Qualquer modelo. Olha que lindo, minha gente. Isso aqui, no mínimo, é uns 30 reais. 29,90, no mínimo. E aqui tu vai levar por 9,99. Muito bom preço. Muito bom mesmo, tá? Aqui tem uma linha muito sofisticada, minha gente. Olha pra isso. Olha esses talheres. Que coisa mais linda. Muitos talheres, tá? Deixa eu ver. Esse kitzinho tá saindo por 15,99. Ó, 15,99. 15,99. Muito baratinho. Tem avulso também, tá? Ó, 5,99. Colherzinha de sobremesa. Tem o garfinho também. Que é muito pirrototinho. Coisa mais fofa dessa vida. Aí aqui na minha frente. Ou melhor, do meu lado. Também tem algumas plaquinhas de ofertas, tá certo? Tem pote de mantimento. Vários modelinhos, ó. 14,99. Esse daqui tá saindo por 13,99. Ai, minha gente. Eu acho lindo demais essa linha aqui, ó. Mas cada um tem seu preço, tá? Eu acho lindo, lindo, lindo. Pra colocar na cozinha, fica perfeito. Muito fofa. Tem esse modelo também, ó. Que tá uma graça. E tem muita coisa decorativa, tá? Muitos vasos. Ai, minha gente. Olha essa caneca aqui. Como é o nome dela, minha gente? Eu esqueci. Ela tem um nome. Eu só sei que ela forma um coração. Quando você coloca o líquido dentro, entendeu? Nesse, aqui você vai comprar o kit. 79,99. É 180 ml. Eu acho que duas unidades, tá? Duas unidades. É muito fofa, cara. Muito diferente. Eu acho incrível esse produto. Minha gente, foca nessa chaleira. 79,99. Pra fazer chazinho. Coisa mais linda, rapaz. E aqui tem muita coisa assim, ó, minha gente. Muita coisa diferente. Pra quem pratica a mesa posta, né? Tem muitos produtos pra isso. E eu acho incrível. Ó, tem esses potinhos aqui de vidro. Que eu acho muito fofo também. Cada um tem o seu preço, certo? Tem esse modelinho também. Que é a coisa mais linda desse mundo. Minha gente, é muita coisa maravilhosa. Ó, olha pra isso. Taça. 14,99. Muito, muito bom preço. Muito baratinho. Aí aqui já entramos na parte mais sofisticada, minha gente. Olha que coisa mais linda, mulher. Olha pra isso, ó. Muita coisa linda. Bol, tigela, pratos. Tem essa linha que é toda rosinha, ó. O prato tá por 24,99. O de sobremesa tá por 12. O bol tá por 19. A caneca tá por 15. Tem essa linha também, ó. Que tá um arraso. 14,99 as taxas. Ó, amiga. Esse vasinho de coração, como tá lindo. 44,99. Muita coisa bonita, viu, minha gente? Olha pra isso, amiga. Não tem estrutura. 19,99. Muito lindo mesmo. Ó, desse ladinho aqui tem mais produtos. Tá vendo? Com promoção. 14,99. O kit com quatro. Pra gente que ama organização, né? Organizar coisinha pequenininha. 14,99. 11,99 também, ó. Essa caixa organizadora. 5,99. Aqui tá por 19,99. Deixa eu ver. Tem produtos que estão com preços normais, tá? Mas tem muita, muita coisa que tá em oferta. Preço de saudão, literalmente. Ó, tem essa linha de bambu que eu acho perfeita aqui da loja. Amiga, essa parte pra mim é a que mais me empreende, mais me encanta. Olha que coisa mais linda. Saladeira. Tem bol. Tem porta-frios também. Tem desse. Ó, tem prato de coração, de bolinha. Ó. Muita coisa linda, né, minha gente? Olhem pra isso. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho, só pra você ter uma noção. Muitos produtos lindos. Ó, essa cesta. Esse cesto, né, vazadinho é igual o meu. Que eu tenho lá na minha cozinha. R$ 179,00 ele. Ai, amiga, olha que lindo. R$ 39,99. Muita coisa linda, minha gente. R$ 59,99. Muita coisa em bambu também. Essa parte da loja já foi desfeita, tá certo? Eles vão realmente encerrar as atividades. Então, venham-se embora aproveitar. Tem muita coisa em oferta. Muita coisa em promoção mesmo, tá? Minha gente, olha essas plaquinhas. R$ 9,99. Tem organizador de maquiagem também, ó. R$ 39,00, R$ 29,00, R$ 19,00. Kit de cabides. R$ 14,99. Três peças, tá certo? Ó. Ai, legal, que bonitinha. Aquela espuminha. Como é que fala? Enfim, R$ 6,99. Deixa eu ver. Desse lado aqui, ó. Temos organizador multiuso. R$ 19,99. Tem varal pra colocar. Peça íntima, né? R$ 19,99 também, tá? Ai, minha gente. Olhem essa floreira. Como tá linda. R$ 9,99 apenas. Minha gente, R$ 9,99. Não, muito fofa, cara. Muito fofa mesmo. Desse lado aqui temos mais produtos, ó. Cafeteira Italiana, R$ 49,99. É muita coisa, minha gente. É muita coisa miúda, muita coisa pequenininha aqui. Vale a pena, viu? Você dá uma passeada por aqui. Até sexta-feira, dia 7. Certo? Ai, amigo, olha que coisa mais linda. Pote de vidro. R$ 27,99. Ó. R$ 27,99. Ó, minha filha, muitos potinhos desse lado. Muitos quadrinhos também por R$ 4,99. Tá vendo? Ó, R$ 9,90 esse daqui. Pra quem ama gatinho, né? Colocar aqui em cima, ó. Perfeito. Muito fofa. R$ 29,90 a garrafa. É, amiga, é feito louco o que eu tô tá falando, né? A gente vai perder mais uma loja, infelizmente, aqui no centro do Recife. Né? Essa é a parte ruim. Né? E a parte boa é que se você quiser aproveitar, pegar produtos com desconto maravilhoso, você vem assim embora. Viu? Aproveitar a oportunidade. Amiga, olha esse organizador, como tá lindo. R$ 19,99. Nossa, tá perfeito. Muito fofo. Tem assim também, ó. Tá vendo? O amarelinho e tal. Aquela parte ali eu já te mostrei todinha, praticamente. Essa parte aqui, eu não sei se eu vi, mas enfim, é utensílios, coisinhas pequenas. Desse lado aqui, ó, o paredão de potinhos. E é isso, amiga, porque a loja era bem extensa, né? Agora só tá pela metade. E aí tem, é, tá pequeno espaço, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Ó, olha essa cesta por R$ 29,90. Minha gente, tá muito linda, cara. Muito linda mesmo. Eu acho que até pra, pra, pra colocar no nicho lá em casa. Sei lá, achei fofa. R$ 29,90, tá? Aqui também, ó, tá R$ 29,90 também. Tem esse, amiga, praticamente não passa disso. Eu vi esse, ó, R$ 19,29, R$ 19,90. Amiga, isso daqui é um organizador, ó, de prato, sabe? R$ 19,90. Tem a de cápsula também. Gostei. Tem esse sexto também, ó, por R$ 29,99. Ó. Ai, amiga, muita coisa, viu? Muita coisinha. Pra casa, ó. E aqui tem as caixas organizadoras. Aí você consegue ver o preço por aqui, ó. Né? 14 litros, 30. 8 litros, 25. 4 litros, 19. 2 litros, 12,99. Aí você vê por aqui, tá certo? Minha gente, olha. Olha isso. R$ 29,99. Essa linha aqui é caríssima. Uma caixinha dessa custava pra mais de R$ 50,00. Tá por R$ 30,00 agora. Muito bom o preço, ó. Agora deixa eu te carregar um pouquinho lá pra frente, porque tem uma parte que eu não gravei. Deixei por aqui que tá terminando, gente. Pronto, achei. Deixa eu te mostrar. Ah, amiga, aqui eu não mostrei, né? Ó, qualquer vasinho desse, R$ 9,99. Esse decoração super fofinho. Ai, amiga, tô fraca. Essa linha aqui de gatinho me mata, porque é muito perfeita. E eu tenho, né? Tenho um desse, tenho um desse. Tenho um copo maior, uma caneca. Minha gente, R$ 14,99 esse daqui. Isso daqui tá por R$ 19,99. R$ 14,99. Os quadros estão por R$ 19,00. Tem de R$ 15,00 também. Tem de R$ 39,00. Deixa eu ver o que tem mais. Ó, tem esses passarinhos por R$ 9,99. R$ 9,99. Esse daqui tá por R$ 19,99. R$ 19,00. R$ 29,00 esses vasinhos. O bozinho decoração R$ 14,99. Aqui pra baixo também, ó. Qualquer peça R$ 19,99. Tá certo? Agora deixa eu te levar lá pra frente um pouquinho, porque tem mais produtinhos que eu ainda não mostrei de decoração. Deixa eu ver. Ó, amiga, tem essa parte também, ó. De utilidades, né? Pequenininhas. Pronto, cheguei aqui na frente. Amiga, localização mais uma vez, tá? Enfrenta a farmácia independente. Aí bem aqui tem a Rua 7 de Setembro, que tem a Marisa, tem as americanas também. Fica bem aqui, praticamente de esquina, viu? Esse, do lado da Figueira de Calçados, ó. Não tem errado, eu juro a vocês. Ali mais pra frente é a loja Torra Torra, tacados presentes, tá certo? Amiga, ó, pra finalizar, deixa eu ver. R$ 9,99. Eu acho que é isso daqui, ó. É, Aria Divertida. Ai, amiga, que legal. Vou levar uma pros meninos. Muito bom preço, muito bom mesmo. Esses brinquedos, eu não sei se tá por R$ 9,99. Vou procurar saber. Aí, desse lado aqui, ó, tem mais produtinhos decorativos, bem baratinhos, tá? Esse vasinho, R$ 9,99, cerâmica, certo? Esse modelinho também, R$ 9,99. R$ 9,99, R$ 9,99, R$ 9,99, R$ 9,99, também R$ 9,99. Tem a folha também por R$ 9,99. Tudo aqui tá por R$ 4,99, ó. R$ 1,99, R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 9,90. Esse aqui também, ó, porta-retrato, R$ 9,99. E aqui, amiga, também, ó, R$ 9,99. Esse daqui eu não tô vendo o preço. A placa decorativa tá por R$ 7,99. E aqui tá saindo por R$ 14,99, viu? E, meus amores, é isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá certo? Não sei se vocês vão vir aproveitar, mas se por acaso você vir, venha com calma, com tempinho, pra você conseguir garimpar muitas coisas, tá? Do lado daqui, tá bom? E é isso, amiga. Gravei com muito carinho pra vocês. Um cheiro enorme. Ainda tem essa parte aqui, ó, que tem mais produtinhos, viu, sim? E é isso, minha gente. Um cheiro pra vocês e até o próximo vídeo, tá? Venham aproveitar. Se você é de Recife, a loja vai estar funcionando até sexta-feira, dia 7 de janeiro, tá bom? E é isso. Eu fico com vinte, tá bom? Um cheiro pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!